Olá, meninos e meninas do meu Brasil! Hoje eu vou apresentar pra vocês uma loja onde vocês vão adquirir as peças do final do ano com preço a partir de R$ 12,00 na tua casa. Só pra te dar um spon, gente, eu botei assim, opções de blusas, cropped e semi-cropped por malhas diferenciadas com preço de R$ 12,00. Vou já te revelar a loja, mas antes eu vou te contar onde é que eu estou. Pausa, diretor! Meus amores, eu tô aqui na José Avelino, a rua mais conhecida do centro da cidade. Ali, ó, fica o Pop Shop, Galpão Pop Shop, é onde vocês vão encontrar essa loja maravilhosa. Vou já revelar pra vocês que loja é essa, como é que vocês fazem para adquirir as peças dessa loja. Incrível! Acho que vai fazer toda a diferença aí no seu final de ano. É produto bom, de qualidade, com aquele preço especialíssimo. Vamos entrar aqui na Rua W. Conta comigo. Aqui é um espaço, né, um vão de uma banca. É muito fácil vocês encontrarem a loja. Ela sempre me surpreende. Inclusive, esse bode que eu tava vestida aí na primeira gravação, gente, ele custa apenas R$ 15,00 o valor de atacado. Tô aqui na Rua W, do Galpão Pop Shop. A loja vai estar funcionando agora terça, quarta, quinta. Vai abrir esse mês nas sextas-feiras também, também no sábado. Eu já estou aqui na Cláudia Multimarcas. Tô aqui na sessão onde vocês vão encontrar peças com preços a partir de R$ 12,00 o valor de atacado. Tem um paetê top, com preço diferenciado, gente, com preço de R$ 20,00, a partir de R$ 20,00, não é isso, Alain? R$ 20,00, né? Aí eu tenho composições no canelado, o conjunto Kardashian por R$ 25,00 e vestidos variados com preço de R$ 20,00. Gente, vocês não têm noção do que é isso, não. Ela envia pra todo o Brasil. Vou mostrar mais vestidos pra vocês, porque são os vestidos mais blogueiros, do jeito que vocês adoram. O que é surpreendente aqui na loja é a coleção de shortinhos Virginia. Vocês vão encontrar em propostas de modelo. Esse aqui no Crepe Duna, com correntinha, é R$ 15,00. E esse aqui também R$ 15,00. Que é o segundo modelinho que todo mundo adora, que todo mundo ama também. Os bodys da Ana Sampaio, vocês vão encontrar aqui com preço de R$ 15,00. E na coleção Luxo, eu tenho vários cropped, semi-cropped, com preços de R$ 25,00, que é o preço mais caro da loja. Envia pra todo o Brasil. O pedido mínimo são 10 peças. E vocês podem misturar o que a loja tem de mais. Perfeito. Olha, aqui nessa sessão, né, Alain? Eu tô com os vestidos. Qualquer um deles, gente, é apenas R$ 20,00 o valor de atacado. Pra cada um dos modelos, eu tenho 5 opções de cores pra vocês. A loja envia pra todo o Brasil. Tem setor de vendas online superativo. Loja aberta de terça até sábado, Alainzinho. E aí, sexta-feira, parece que vai começar a abrir também, né? Se as meninas quiserem fechar a encomenda pelo setor de vendas online, envia por excursão em Correios? Não, Correios, no momento, ainda não estamos trabalhando. Mas excursão, sim. Porque facilita, gente. As principais excursões estão aqui, bem pertinho do pop shop. São 10? 10? 10 peças variadas. E pode variar. Dá pra gente montar o look também do final do ano, né, Alain? Ó, gente, o Instagram da loja. Qual é, Alainzinho? Mostra pra mim. Tu tem como mostrar aí, Nuno? Tem? Ô, Cláudia, mostra aí de novo pra mim. Instagram. Ana, ela tá linda, gente. Olha aí, ó, vestindo Cláudia, vou te marcar. Adoro. Potência. Essa daqui é a CEO responsável pelo projeto. Tudo bom? Mostra pra mim. Ela tava me falando, Ana, são mais de 15 anos, muito mais do que isso, no mercado, trabalhando com peças de qualidade. Tá aqui o Instagram, tá, gente? Tem link liberado com todos os links de grupos aí pra vocês. 20 mil seguidores. 20 mil seguidores. Tá faltando você pra seguir essa loja também. Sigam, me acompanhem. Porque essa loja sempre tem essa proposta de baratex. É o preço baratinho, com o melhor valor de atacado e qualidade oferecida pra vocês sempre. Se vocês gostaram desse vídeo, me segue, Ana Sampaio CE, Feirinha da Madrugada 1, Feira da Madrugada Oficial e segue também, Cláudia Multimarcas Oficial, pra você ficar por dentro do que há de menor e uma moda tendência com preço de atacado maravilhoso a partir de 12 reais. Cuida!